Olha, parabéns, sua próstata é lisa, mole, e isso já te coloca na situação... Doutor, eu tô sentindo... para só um pouquinho, doutor, eu tô sentindo... eu tô sentindo uma paixão louca. Terminou o exame já, antes que já esse sentimento se exacerbe, o exame já terminou. Sua próstata, ela é macia, lisa, com esse exame, a chance de câncer tá quase descartada, mas nós vamos realizar um exame de PSA, é um exame de sangue que pode se alterar, às vezes o toque é normal e a gente descobre o tumor pelo PSA. Doeu um pouco, doutor, doeu um pouco. Será que tá realmente resolvido o problema? O senhor não quer tentar mais um pouquinho? Doutor, o senhor tem lindos olhos azuis. Doutor, o senhor é especialista de câncer desde o Brasil, de câncer de próstata, tá recuperado do exame. Tá tranquilo a outra, vamos aí. Tá tranquilo? Vamos aí. Agora é o seguinte, vocês homens, eu percebo, os homens não fazem esse exame por puro preconceito, então o CQC agora vai fazer um serviço de utilidade pública, nós vamos convidar, nós vamos convidar agora a falar um homem especialista no assunto. Sumidade no assunto. Como você pode fazer esse exame com muita tranquilidade? Boa noite, Ronaldo Esper. Como vai você? Ronaldo Esper, senhoras e senhores. Literalmente prostrado, né, diante de tudo isso aí. Ronaldo... E como, Ronaldo, nesta hora difícil, nesta hora tensa para um homem, como relaxar nessa hora, Ronaldo? Olha, você deve primeiro escolher um médico, simpatizar com o médico, porque tem aquele negócio também das preliminares. Preliminares. É preliminares, é igual aquela, vocês sabem como é que é, né, aquela conversa mole no começo, aquela preliminares. Bateu um papinho. Eu até aconselharia a tomar um vinhozinho para relaxar. Qual vinho você recomenda para a gente? Para essa ocasião, que é uma ocasião muito chique, não é? Muito chique, eu aconselharia um branco seco, frutado. Eu acho que combina bem. Interessante. Está vendo, Rafinha? Podia ser mais fácil para você, Rafinha. Está vendo, está vendo. Agora, tudo isso daí, é para ficar mascarando, é uma frescura. É uma frescura de macho, você acha? É uma frescura de macho, porque não dói nada e você tem que chegar lá e, sabe, sem viadagem nenhuma, vira lá o negócio, enfia o dedo, é uma coisa tão fácil. Afinal, é só um dedinho, Ronaldo. Geralmente, é sempre um dedo, mas eu saio às vezes do consultório e fico pensando, será que tem gente que pede para pôr mais de um? Não sei, Rafinha, você aconteceu alguma coisa assim? Não, não, para mim foi a primeira vez. Ronaldo, eu costumo dizer o seguinte, depois dos 50 anos, é igual ao exercício. Não é meu caso, né? Não é meu caso. É o meu. É igual ao exercício, uma vez por semana, exame de próstata e uma boa caminhada. É isso que eu acho que você fez. Eu acho que eles pedem dois dedos para ter duas opiniões. Querido, eu tenho 66 anos e já faço desde os 40, né? Só que no in-between, eu faço assim também, sabe? Faz um autoexame. Eu faço pequenas reuniões em casa. Estas foram as dicas de Ronaldo Esper. Uma salva de palmas. Vamos jogar no dedo. Muito obrigado por ter a opinião de um especialista no assunto. Obrigado pelas dicas. Ronaldo gosta de levar uma alfinetada. Muito obrigado, Ronaldo Esper, senhoras e senhores. Muito bem.